Greta, mas que babado, Greta, tu tá vendo? Vamos ligar pro Carluxo, não, eu vou ligar pro Carluxo, eu sei que você não gosta dele Mas vamos ligar pro Carluxo, isso é um babado Não, vou ligar pro Carluxo agora mesmo, vou ligar pro Carluxo O pai dela tá doido, eu vou, calma Greta, calma, vou ligar pro Carluxo agora, peraí, peraí Calma Greta, calma Alô? Carluxo? Carluxo, peraí, bicha, quando eu falo com a senhora, Greta fica louca, Greta te detesta Greta odeia você, só um minutinho, Carluxo Bicha, acabei de ver uma notícia aqui, bicha Bicha, teu pai aproveitou o carnaval, tua paisete, bicha A Jaisete, a Messiasete, bicha, aproveitou, tava todo mundo no carnaval Armando, bicha, perigosa, ela faz a perigosa Armando, fazendo um vídeo, chamando o povo Pra ir contra o STF e contra a Câmara, bicha Seu pai, bicha, bicha, ela cheirou Não, não, Carluxo, deixa eu falar, bicha, bicha, deixa eu falar Não grita, não grita, eu não sou Léo Índio não, bicha Não venha forte não A bicha aproveitou, tava todo mundo no carnaval Fez um vídeo convocando o povo pro dia 15 E contra o STF, bicha, a democracia, os pilares da democracia É o Congresso, é o Presidente e é o STF, bicha, ela tem que respeitar Bicha, ela cheirou loló, foi bicha, ela cheirou loló no Nacati Ela tá louca, bicha, vocês tantos falam Ah, não sei o que, Venezuela, ditadura Bicha, eu sei que a senhora... Carluxo, Carluxo, eu sei que a senhora gosta da ditadura, bicha Mas isso é uma coisa que a gente, só a gente que é do babado sabe A senhora gosta da ditadura, bem dura mesmo Mas a paisete da senhora, bicha, ela é... Ó, bicha, não admito, não, tô revoltada Bicha, ela não pode ficar armando aí, fazendo videozinho Chamando, ai, vamos lá Bicha, isso é protesto, é golpe, viado Viado Não, não venha com desculpa não, bicha Nem me chamam no WhatsApp hoje, tá? Negócio de golpe, viu, bicha? Esse vídeo convocando pra manifestar contra a STF, contra a Câmara É o ó, ela cheirou lóló Ela cheira bosta, ela comeu bosta nesse carnaval Ela tá louca, a Jairzete Não, bicha, quero falar mais com ela, manda esse recado pra ela Diz que eu tô louca aqui Menina A Jairzete, junto com a Helena Com a Helena A Helena que fica no ouvido dela Aquela Helena é perigosa Cuidado com a Helena Carluxo, não falo com a senhora hoje